Muito bem, estamos de volta, agora sim com mais uma partida para finalizar o dia de sábado 7 de maio, é o Sub-11, Academia da Bola e Tubarões. O time da Academia da Bola, eu vou dizer uma coisa, o jogador acabou furando. Vieram com 5 jogadores de linha, Bernardo assume a meta, os 5 de linha são Caio, Vinícius, DG, Arthur e Guilherme. Enquanto o Tubarões, vem muito completo, Eduardo Godoy, goleiro, Arthur, Eduardo, Gabriel, Beno, Miguel, Saldinho e Antônio. Tirar aqui o casaco, porque já está fazendo o sol, o casaco de chuva, a capa de chuva para ser mais correto. Tirar aqui a capa, porque já está fazendo o sol. Aí o goleiro saindo do gol, Eduardo Godoy. Descolou do lançamento, recebendo o Miguel Saldinho. O jogo paralisado, vai amarrar o cadarço. Agora sim, devido a início, o Balen na bola, o Balen do jogo, hein? Tentou pegar os de primeira, só que não deu. Olha o que o Caio estava tentando fazer. Na recuperação, saiu o goleiro. Olha só. E agora vai ter o reinício. Começou daquele jeito, mas vamos lá. A parte da defesa já está valendo o jogo. Chute do Guilherme. Camisa 7. Levou. Foi o Breno. Dominou, tentou o chute. Miguel Saldinho busca alcançar a bola, não consegue. Não consegue. Não consegue. Círculo aí. Vim. Ah, vem cá quem ganhou. Vim. Vite. Vire. Vire. Vite. Vire proca. Vire. 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 Agora sim o jogo está paralisado Vai ter o devido reinício Está amarrando o cadastro também Mas agora sim Vai recomeçar Autorizado Borra para a área Tentando o Breno Aí o chute de bico Gol Do Tubarões Número 11 Breno Tempo técnico da Academia da Bola Já abre o marcador Aqui no Recife 1 a 0 Tubarões Pela categoria sub-11 Tacola para o Recife de Saçade Agora sim Vou até botar aquele coisa que eu tenho Do Da Academia da Bola O Calduras retornam Dos dois times E agora sim Está valendo o chute Por cima Vamos lá Vamos lá Agora sim Jogo recomeçado Bola pra frente Bola batida na trave Foi no susto E o jogo já valeu, já tá valendo Tá valendo ainda, agora não mais Horas são no momento nove horas Nove e dez Mais exato nove horas e oito minutos Da manhã, horário de Brasília Sexto dia sete de maio de dois mil e vinte e dois Aí o Arthur Correu de lado, saiu Lateral cobrado, DG vai na briga Vinícius na marcação Na briga com Miguel Sandin Leva melhor o jogador da academia da bola Mas perde Vinícius E aí o goleiro pega, Bernardo Feito o arremesso manual O toque pra frente O chute e a bola vai passando Miguel Sandin tentou Parado o jogo Acho que agora é a troca pedagógica Exatamente Vai mudar o time todinho O tubarões O time da academia da bola Na verdade Falta jogadores Até pra linha Mas enfim No time da academia da bola Falta jogadores Falando Agora sim Jogo reiniciado Nós vamos embora Batida pro gol Tira a defesa Bola a volta Miguel Sandin Pulsou pro gol de Bernardo Tá valendo Aí o toque de cabeça Tá pra fora Olha Teve a entrada Do goleiro Reserva Samuel Só que quem permanece É Miguel Sandin De resto todos saíram Olha Samuel Entraram Lira André Lasson Felipe Ícaro Esse é o André Por exemplo Aí Miguel Sandin Bateu pro gol Defendeu Volta pra Miguel Sandin André Faz a emissão Passa e foi do Lasson Aí o cruzamento Escapada do Ícaro Não deu não Cadastro sendo amarrado É do Arthur Da academia da bola Feita a cobrança Já tá valendo Foi tudo normal Aí o chute Samuel Tirou o goleiro Guilherme brigou E aí o chute Foi por cima E vamos lá Aí a bicicleta parou Parou pra lá Tá valendo Aí a adiantada Lançamento A bola dominada Lançamento Miguel Sandin Miguel Sandin Cobri o goleiro Mas foi muito por cima Também O Maron se aproxima Do segundo gol Mas tá sem mais Valendo O Chordor caiu Mas não foi nada E aí tá valendo Escapada Escapada Tocou Por baixo Voltou Tá valendo Tá valendo Agora sim Lançamento Jogou Jogou E aí não deu O tempo vai passando Primeiro tempo De partida Ainda segue 1 a 0 Pro Tubarão Izar Chegando próximo Do final Da primeira etapa Deve ter um minuto De acréscimo Que teve pedido de tempo Feito o arremesso Miguel Sandin Desvia Esse é o Miguel Sandin Na verdade Quem desviou Foi o André Felipe na tentativa Não deu E vamos lá Lançamento para a frente Vinícius brigou Aí o chute Por cima Na trave Termina O primeiro tempo Vitória parcial Do Tubarões Até o momento 1 a 0 No placar Daqui a pouco Nós voltamos Esse teve 10 anos Muito bem Estamos de volta Agora com O segundo tempo De partida 1 a 0 Tubarões Para ficar parcial Diante da Academia Da Bola Pela categoria Sub-11 O Tubarões Já retorna Deve ter retornado O time titular Vamos lá Vamos para a liga Ontem Eu vou hoje Hoje é onde? Cabo No fora de campo Inclusive Vou estar Narrando essa partida Anáutico 1R4 Do Ibura E nova geração De Pujuca Estaremos lá No cabo Hoje No fora de campo Espero que os vídeos Estejam publicados A tempo Para que você Possa acompanhar Também a tempo Essa partida Porque essa última partida Aqui Eu vou chegar em casa Vou logo Fazer o trabalho De edição E aí Ir em frente A bola rola Para você Aqui Na Sender Sul 1x0 Tubarões Segundo tempo Iniciado Feita a cobrança Valeu a partida O jogador ele tocou E aí Segue a partida Para você Dominou Vem para cima Vamos lá Bateiro devido Reinício É claro Vamos lá Para a cobrança Bernardo Bernardo na bola Ele lança Consegue O lançamento E foi bem para o Arthur TG Na briga Está valendo É do outro campo Está valendo o jogo Minha gente Vamos nessa Vamos nessa Porque A partida Segue O Tubarões tem cobrança Você viu Você viu Sima School 2 Escolinha Arremate Zero Pelo Sub 15 Há um tempo Atrás O empate 2x2 Escolinha Arremate É o Deia Soccer E agora Nessa partida Tubarões Vencendo A Academia Da Bola Para o A0 Tubarões A Eita o arremesso Aí a bola Dominada Não deu não Aí vai estar valendo Cremesso já feito Reinicia a partida Aqui Com o placar parcial De 1x0 Tubarões Arthur Do Tubarões Na cobrança Do lateral Aí o André Chutando Para o gol Por cima Bernardo 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 Na Bola Autorizado É a bola Tá passando Aí o goleiro A detrada Do Arthur Ele bate Colocado O golaço Gol Do Tubarões Arthur Um golaço Ele bateu De pé na direita Foi lá No cantinho Não deu chance Para o Bernardo 2x0 Tubarões Tempo técnico Para o time Da academia Da bola Você vê aí Na tela Agora Vai ter o reinício Agora sim Ainda não Mas está Já se organizando Da academia Da bola Do Tubarões E da academia Começa E a bola Recomeça o jogo, Bernardo Chutou e a bola passa Agora sim Reiniciado devidamente Bola Para frente do gol Tentou chutar por cima Pegou por cima Embaixo da bola, o Ícaro Foi por cima da meta De Bernardo Olha o toque O goleiro pegou Esse deve ser o terceiro goleiro É fim O Cauã, olha o chute Defendeu o goleiro Bernardo mais uma vez Pega Bernardo Parou o jogo Vai amarrar o cadarço O Gabriel Do time do Tubarões Aí eu arremesso A defesa não corta Agora sim Tem cobrança A defesa consegue cortar Mas a bola vai E agora sim Definitivo O goleiro fica com a bola Vai adiantada Ó a pinta de Miguel Sandin Ele bate Pro gol Bernardo Atento Bem o goleiro Olha o toque de cobertura Por cima Aproximadamente 7 mil Vai um em cima Vai em cima dele Vamos lá Aí a partida rolando pra você O passe Aí o domínio de bola De Lira Que cruza Bernardo A partida segue 2 a 0 Pro Tubarões Vamos lá Feita a cabeçada Tentou afastar Agora sim o passe Guilherme Conseguiu tocar DG Lançamento A batida Perdeu a chance Do Antônio Pegou muito mal Na bola Na hora da conclusão Aí valendo Toque de cabeça Parou Falta Para a academia da bola Tem cobrança Tem que pegar a bola Tem que pegar a bola Porque tá perdendo Por 2 a 0 Agora sim Vamos ver quem vai pra cobrança É o Guilherme 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 na bola Ele é caioto Ele é caioto Guilherme Autorizada A bola Batida Defendeu Caio Caio Caiu bem na bola Pra defender Nossa Passou uma boa cobrança Assim Cabeçada Olha lá Caio Saiu a lateral Da lateral Cobrado Agora sim Primeiro manual Já feito Chudirí Primeiro A bola passou Por todo mundo E a bola foi pra fora Vai mais Vai mais Vai mais Aí a cobrança Aí não Lançamento Tirou bem a defesa Aí o doleiro Era do Tubarões O doleiro vai Ficando com a bola Agora sim Chegando o próximo O dofem Aí o jogador Foi derrubado Nada não Foi nada Mas é posse Da academia da bola Tirou a defesa Consegue a recuperação Aí o contra-ataque Lançamento O goleiro pegou Aí valendo Nossa bola Olha a bola Cabeceada Tirou bem a defesa Voltou Caio De cabeça Olha o cruzamento Gol Do Tubarões E acabou O terceiro gol No apagar das luzes Terminou Vitória do Tubarões Por 3 a 0 Diante da academia da bola A gente agradece Com a carinha A saudícia Deste seu like Inscreva-se Ative o sininho E receba novas notificações Valeu demais E até a próxima 10TV 10 anos De olinda para o mundo A marca Eddie Everaldo Júnior Narrador Valeu Bom dia E valeu demais Tchau